O legado que a Marta deixa é o entendimento de que você pode jogar futebol, você, enquanto mulher, menina, pode batalhar por tudo que você sonha, por tudo que você quer realizar, e que quando você realiza, a sua voz pode mudar a vida de muita gente. Se hoje a gente fala de uma seleção que tem a sua própria roupa pra se apresentar pra uma Copa do Mundo, a Marta vem de uma geração que nem camisa elas tinham, elas usavam as camisas dos homens. A Marta, quando era criança e começou a jogar futebol, ela foi proibida de participar de uma competição com os meninos com quem ela jogava, porque viram que ela jogava muito bem e aí menina não podia participar. É o poder de tocar milhares e milhares de crianças, de levar essas crianças pro futebol. Gente, isso é um momento histórico. Pra mim é o primeiro nome, é o nome mais importante, né, inspiração pra todo mundo. A Marta já é um exemplo. Se ela conquista a Copa do Mundo, aí é um exemplo não apenas pras mulheres brasileiras, pros homens brasileiros, mas pra todo mundo no mundo. A Marta se consagrar como campeã do mundo, trazendo o título, o primeiro título pro Brasil, vai só fechar com chave de ouro a participação dela na história do futebol feminino. A Marta merece. É a maior jogadora de todos os tempos. Obrigada, Marta, por ter mudado a nossa vida. Pra nós, jornalistas, estamos aqui porque você existiu, porque você jogou, porque você dedicou a sua vida. Tudo que você fez pelo esporte, por esse país, é muito potente, é muito forte. Vai com tudo pra ganhar essa Copa pro Brasil. Um, dois, dois, um, dois, um. Legenda por Sônia Ruberti